Música Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder falar com todos vocês nesta rica oportunidade. Meus irmãos, estamos aqui, felizes da vida, temos um sol no dia de hoje, depois de vários dias de chuva, um clima abençoado, uma tarde maravilhosa que Deus tem nos dado. Tiramos aqui um tempinho para nós falarmos de alguns assuntos que os irmãos têm pedido há muito tempo. Eu tenho mais de 70 assuntos concernente a saudade de Deus é amor para mim gravar, está escrito e registrado no caderno, mas eu não consigo, meus irmãos, gravar. É muita coisa, ainda tem experiências nossas aí no campo do evangelho que servimos a minha esposa, que às vezes a minha esposa vem falando e a gente vai anotando para poder, mas é muita coisa para participar com os irmãos que vai servir de bênção para os irmãos. Irmãos precisam escutar esses vídeos, colocar em prática na vida de vocês e saber que tudo que nós estamos dizendo para vocês nós já passamos. E o que nós passamos que não deu certo e que não é de Deus, nós não queremos que vocês venham passar. Tem muitas coisas que você passa que não dá certo, que as pessoas te colocam para você em nome de Deus e você faz aquilo em nome de Deus e depois você vai ver que não tem nada de Deus naquilo, que nem Deus tinha interesse naquilo e que nem Deus queria que você tivesse passado por aquilo que você passou em nome de Deus. Era, na verdade, tudo a obra de homens para te oprimir. Então não esqueça de rever as notificações, deixar os likes, compartilhar, comentar e divulgar. E eu sei que tem muita gente que está brava com o canal Bíblia em Foco, tem gente que está iracunda. Esses dias entrou um aí comentando e falando mal do canal, dizendo que o canal tem compromisso com a verdade. Olha, se o canal Bíblia em Foco não tem compromisso com a palavra de Deus, eu não sei qual o canal que tem. Agora, esses mimosos, cheios de mimimi, de blá blá blá, não julgo para não ser julgado, ora por ele, pá pá pá, você sabe disso, você sabe daquilo. Mas isso aí não conhece nada de Bíblia, isso aí é a maioria desses aí, sabe o que que são? Não querendo ofender os irmãos que estão passando por uma luta de divórcio. Mas a maioria são pessoas que estão sendo apoiadas pelos seus pastores, já com a segunda ou terceira esposa, que foram divorciadas e casadas de novo, eles têm que defender a instituição e os seus líderes. São pessoas que estão vivendo uma vida fora da Bíblia Sagrada, fora dos ditames da Bíblia, e os pastores deles apoiam e eles apoiam a sua instituição. Então, eles estão andando junto, de braços dados, andando rumo ao inferno. Então, quando eles se deparam, o que nós falamos é que eles têm que nos xingar e brigar e dizer que o canal não tem compromisso com Deus, que o canal é canal de fofoqueira, que o canal é isso, o canal é aquilo. Fala o que você quiser, rapaz. Eu tenho 11 mil inscritos, tenho ido para 11 mil inscritos, e esses 11 mil inscritos, eu amo o canal. Aqueles que permaneceram aqui são pessoas comprometidas com a verdade. Eles não estão preocupados se eu vou pregar alguma coisa que vai ir de contra a instituição deles ou a vida deles. Estão preocupados em limpar suas vidas para ir do céu, assim como nós também estamos preocupados com isso. Ora, eu estou fechando agora esse ano, em outubro, 48 anos, eu vou estar mentindo, enganando, ou seguindo um caminho, ou seguindo pessoas mentirosas capazes. De forma alguma, meus irmãos, nós não temos tempo a perder, nós não temos idade para ser enganado ou para enganar alguém. O que nós queremos é ser verdadeiros diante de Deus e levar as pessoas ao caminho da verdade. E com essa experiência vivida diante de Deus, não tem como a gente ser enganado por alguém. Pelo amor de Deus, como eu dizia para minha esposa, não tem porque a gente ser enganado de forma alguma. A gente já viveu muito no evangelho para ser enganado por qualquer pessoa enviada pelo diabo que está enganando as pessoas a nível de Brasil e de mundo. Vocês estão entendendo? Nós temos o mapa da vida eterna escrito com lápis de luz, que foi o sacrifício de Cristo na cruz, que é a Bíblia sagrada. Nós não temos por que ser enganado por alguém de forma alguma. Nós temos o mapa que nos guia, a bússola, a palavra de Deus. Nós sabemos para onde temos ido. Nós sabemos quem nós vamos encontrar um dia. Nós temos convicto daquilo que um dia nós recebemos da parte de Deus. Hoje quero falar sobre o meu assunto oficial. O meu assunto oficial é sobre os irmãos da IPDA que pediram para me gravar sobre os carimbos. Os carimbos, meus irmãos. Os carimbos de frequência. Quero falar hoje sobre os carimbos de frequência. Vocês lembram, meus irmãos, daquela época que tinha que carimbar as frequências? Vocês lembram? Que opressão. Meu Deus, como eu vi pessoas sendo humilhadas, pessoas sendo xingadas, pessoas sendo pisadas. E hoje não precisa mais nada. Carnalidade ainda da IPDA. Como é que vocês conseguem defender ainda esse tipo de atitude? Antes precisava tudo, exigiam tudo. Hoje não precisa mais nada. Quer dizer, o Deus do missionário Davi Miranda não é o Deus do Davi Miranda Neto. É o Deus do missionário Davi Miranda, não é o Deus do Davi Miranda Neto, da Irene Miranda, da Débora e do Pastor Lourival. Não, é outro. Porque, sim, eu vou chocar vocês, vou colocar vocês de frente uns para os outros. Porque, se vocês apoiam a igreja de hoje, vocês são contra a antiga. Se vocês apoiam a antiga, vocês são contra a de hoje. Então, não adianta querer conciliar as duas coisas. Porque para Deus não existe meio termo. Não existe, se essa está certa, aquela estava errada. Se aquela estava errada, essa aqui está certa. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esta igreja colocou muita exigência e muito fardo em cima dos ombros de obreiros antigos. Humilhou obreiros antigos, pisou em cima de obreiros antigos. Maltratou famílias de obreiros antigos que vão ter que prestar conta diante de Deus. Tem muitos obreiros antigos que perderam seus casamentos, perderam suas vidas ministeriais, perderam suas vidas até físicas. Teve muitos obreiros judiados, humilhados, pisados naquela época. Tudo em nome das exigências que Deus exigia e de que Deus estava exigindo aquelas coisas que eram implantadas. Hoje, o Deus que ele serve não exige mais nada. Hoje não precisa mais nada daquelas coisas que precisavam. Hoje não precisa mais manter os cabelos compridos. Não precisa mais manter os cabelos brancos. Não precisa mais manter a calça no homem e o vestido na mulher. Hoje as mulheres podem andar de calça. Os homens podem andar de bermuda, como alguns netos do próprio missionário. Hoje eles podem fazer, podem pintar e bordar. Naquela época não podia, ué, e por que que oprimiram tantas pessoas? Vocês, ah, mas aquilo é no outro tempo. No outro tempo pra você, mas você acha que Deus esqueceu daquelas coisas? Ou que a família daquelas pessoas se esqueceram do fardo e da opressão que eles viviam, tudo em nome de regras que a própria diretoria dizia que era de Deus, estabelecida por Deus? Que judiou e massacrou milhares de obreiros? Deus não dorme, meus irmãos. Por isso que Deus está tirando a máscara e está trazendo à tona o mundanismo da Igreja de Deus. O desvario deles, tanta coisa que era exigida por um missionário e tanta carnalidade plantada por esse líder novo aí, o Davi Miranda Almeida Neto, que é o filho do pastor Uribal, que uma carnalidade terrível desse rapaz, mundana ao extremo, não segue as regras da própria Deus é amor, não segue o testemunho do avô dele, não segue nada. Se eles pregavam aquilo tudo com verdade, então quem estava lá tinha que ter dado seguimento àquilo. Não poderia ter colocado confusão na cabeça, na mentalidade das pessoas que servem a Deus. Hoje eles estão lá completamente atribulados, porque uns acham que o missionário está certo, outros acham que esse rapaz está certo e virou bagunça a própria Igreja. Então eu quero falar hoje sobre essa liderança fraca, essa liderança extremista do missionário, mas uma liderança mais forte, porém extremista, e essa liderança fraca desse rapaz aí, dizendo que pode tudo numa igreja onde não podia nada. Quer dizer, esse rapaz fez a mesma coisa que um líder aqui no Rio Grande do Sul. O tio dele implantava tudo certo, tinha milhões de membros, aí ele assumiu a igreja, jogou tudo que o velho fez fora e abriu o mundo pra dentro da igreja e soltou a porcada, como diz aqui o gaúcho, e acabou rasgando os estatutos do tio, dizendo que aquilo que o tio seguia não servia pra nada. Esse rapaz fez a mesma coisa, ele está ou entre linhas, ou direto ou indiretamente, está dizendo que aquilo que o missionário fazia e vivia é tudo coisa do passado, que aquilo não havia necessidade alguma, que o velho estava enlouquecido, que era coisa de velho, ou extremismo. Então eu entendo uma coisa, não é de hoje, eu vou só dar uma pincelada pra vocês, porque vocês não entendem, vocês estão aí dentro, mas a grande maioria não sabe o que a gente sabe. A gente viveu e conhece bem o ministério. E alguém dizendo, pregue pro seu ministério, não, não vou pregar pro meu ministério, vou pregar pros cristãos do mundo todo, pra que ninguém seja enganado. E a gente, ah, você saiu daqui e não tem que falar pra quem é, por quê? Tá preocupado das verdades ser exposta? Tá preocupado? Então é o seguinte, já naquela época, o missionário era muito extremista, orava demais, enjoava demais, já havia reclamação que ele não saía do quarto, que ele pouco dava atenção pra irmã Ereni, e que a irmã Ereni reclamava de atenção. Então o missionário foi um homem que orou demais, enjoou demais, foi um homem de Deus, mas se esqueceu que a gente não pode viver só nesse âmbito, que a gente também tem que ter atenção pra família e que a gente também tem que estabelecer a parte da palavra, da orientação e da pregação da palavra de Deus. Então já tinha reclamação naquela época. Então do lado dele um pouco de extremismo a mais, e do lado da família um liberalismo que queria ser infiltrado há anos dentro da igreja. Então esse liberalismo, que na verdade a Ereni e as meninas já queriam, já se queixaram do missionário, já tinha um quezinho com o missionário há muito tempo. Então eles já reclamavam que o missionário era muito extremista, que ele não queria aceitar nada de ir aguentar a igreja, que ele não queria mudar nada, vocês estão entendendo? E já existia essa trinca entre a própria família, que eles já não concordavam muito com o missionário em vida, e que eles já diziam que o missionário ficava muito tempo orando, não dava atenção pra família, que não sei o que, aquelas coisas. Vocês sabem do que, a grande maioria sabe que eu estou falando a verdade. Então quando a irmã Ereni e os filhos tiveram a oportunidade de plantar agora essas coisas, eles plantaram, o velho partiu e eles implantaram o que queriam implantar, essa é a verdade, sim, eu odeio, e sem papas na língua. Na verdade, o mais certo deles todos é o missionário, com todo o extremismo dele que precisava ser corrigido, mas pelo menos ele sempre demonstrou quem ele era. Esta é a grande verdade, e ele segurou o que fez por muitos anos, e agora pode-se perceber que devido àquela falta de acerto entre família, de humildade entre eles, na própria vida do missionário, o próprio missionário em vida, Deus já começou a desaprovar o trabalho, porque faltou muita humildade, e condenando os demais e essas coisas todas. Então Deus botou na balança. E eu quero falar hoje sobre esse negócio de carimbar frequência. Da onde que tiraram, de onde que o missionário tirou esse negócio, essas pessoas tiraram esse negócio de carimbar culto. Eles criaram uma credencial, dentro da credencial tinha várias folhas, dentro daquelas várias folhas tinha coluninhas, quadrinhos, tipo esses bilhetes de loteria, onde você marcava com X as frequências doutrinárias, as frequências de jejum, escuta isso, e as frequências de ceia. Vocês me digam aí as frequências de reuniões. Agora você imagina, uma igreja que obriga o camarada ir na reunião. Quantos irmãos foram disciplinados porque não foram na reunião, porque estavam trabalhando coisa parecida? Agora vocês imaginem comigo, meus irmãos, uma igreja que obriga as pessoas a jejuar. Você tem que ter carimbado o número de jejum. Jejum não é obrigação, ninguém jejua por obrigação, ninguém vai para o céu porque jejua, ninguém vai para o céu porque toma a ceia, ninguém vai para o céu porque é batizado. Vocês estão entendendo? Vocês só vão deixar de ir para o céu na questão do batismo da ceia se vocês rejeitar o batismo e a ceia. Vocês estão entendendo? Mas se você não participar de um aceito, você não vai ser impedido de ir para o céu. Você vai ser impedido se você não aceitar a ceia com uma doutrina, um sacramento bíblico. Vocês estão entendendo? Vocês não vão ir para o céu se você rejeitar o batismo e as águas do batismo por rejeição. Mas tanto é que o batismo não salva, a ceia não salva e jejum não salva. E muito menos jejum. Jejum não existe uma regra como a ceia e o batismo. Jejum ainda não existe uma doutrina estabelecida que tem que jejuar. Não tem um ponto na Bíblia que diga que alguém tem que jejuar. Jesus foi, jejuou, os apóstolos de jejuar, podemos jejuar. Jejum é voluntário. Jejum é uma coisa tua com Deus, intimidade tua com Deus. O jejum é para queimar a carne e fortalecer o espírito. Então não tem nada a ver de alguém ficar, meus irmãos, pregando essas coisas aí como uma regra de doutrina. Vocês têm que ter muito cuidado. Então ali tinha uma coluna que era carimbado. O jejum, se você não tivesse jejuado alguns dias semanais, você não estava apto para participar da ceia. Você não estava consagrado. Veja só, meus irmãos, que coisa terrível. Que opressão. De onde que saiu isso? Por isso que a gente tem que se cuidar como líder para ninguém enganar a gente. Você está entendendo? Carimbo de doutrinas. Você tinha que ter ali quatro carimbos de quatro cultos doutrinários por mês para você poder participar da ceia. Se você não fosse nas doutrinas, se você está trabalhando e não consegue nas doutrinas. Quantas pessoas foram humilhadas porque não ir nas doutrinas? Quantas pessoas foram humilhadas porque não conseguiram ir jejuar todos esses dias de jejum? Quantas pessoas ficaram doentes porque eram obrigadas a jejuar? Meus irmãos, escuta o que eu vou dizer para você. Ninguém é obrigado a jejuar. Você jejua se você tem intimidade com Deus. Então, se você precisa e pode jejuar. Vocês estão entendendo? E jejum não salva ninguém. Jejum é uma arma que você tem nas mãos para você queimar sua carne, fortalecer seu espírito. Então, ninguém é obrigado a jejuar. Vocês estão entendendo? Não existe uma doutrina que obrigue alguém a jejuar. Jejum é voluntário. E os carimbos, então, de jejum, os carimbos de doutrina e os carimbos de ceia do concerto. Como se não bastasse colocar uma ceia do concerto, que era uma ceia 15 diante da ceia oficial, você tinha que ter o carimbo da ceia do concerto para você participar da ceia oficial. Quer dizer, encargos e mais encargos, opressões e mais opressões. Alguém disse esse dia, ah, mas hoje não tem mais nada disso. Pode que hoje não tenha tudo disso, mas tem muita coisa que sempre existiu que não muda assim de um dia para o outro. Não pense que eu sou bobo não, meus irmãos. E outra coisa, se não tem hoje, teve naquela época e durante 20 anos muitas pessoas foram oprimidas. E isso vão ter que prestar contas diante de Deus. Quer dizer, agora não vai resolver todas essas aberrações, abrindo a doutrina e tornando a igreja uma igreja mundana e liberal. De forma alguma. Vocês estão entendendo? Então era sobre isso que eu queria falar para vocês. Ceia do concerto e ceia oficial. Duas ceias por mês, mas o que é isso, meus irmãos? Quer dizer, e aí aquela opressão. Se você não participa da ceia do concerto para fazer um concerto de Deus, você não tem condições de participar da ceia oficial. Cada ceia do concerto envelope com 10 reais, no mínimo, os votos eram mínimos 5 e 10. E as irmãs mais velhinhas não tinham isso. E na ceia oficial, mais um envelope de ceia oficial com mais 10 reais. Quer dizer, tudo uma coisa maligna e diabólica envolvendo o sagrado e as doutrinas do sacramento de Deus. Quer dizer, meus irmãos, isso aqui é condenável. É uma prática espúria o que foi feito. E muitas coisas que estão sendo feitas lá dentro ainda continuam sendo coisas erradas. E tem muita gente defendendo, ovacionando e batendo palma. E tem alguns que dizem que o missionário foi um homem santo de Deus, que nunca errou em nada. Não existe homem perfeito que não erra em nada. Todos nós estamos sujeitos a erros. E feliz é aquele que fica todo dia pautando a sua vida na palavra de Deus para não incorrer nesses erros. E é por isso que precisa ser falado, enfrentado e confrontado, para que as pessoas não venham incorrer no mesmo erro e oprimir pessoas por causa dos seus caprichos. Bom, então não sei se vocês lembram, mas era mais ou menos assim. Você chegava na igreja e você ia direto à livraria. Aí você chegava na livraria e você participava da ceia do conserto. Se você participasse das doutrinas mensais, você ia receber uma senha. Uma senha. Vocês são dessa época? Vocês sabem o que eu estou falando? Que é a mais pura verdade. Aqui nós não temos compromisso com a mentira, não. Aqui não se fala uma palavra mentirosa. Aqui é tudo as coisas que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Aí você participando dos cultos de reuniões, carimbando as reuniões, você participava, se você tivesse todas as reuniões carimbadas, você pegava uma senha para a ceia do conserto. Na ceia do conserto você pegava uma senha para a ceia oficial. Era mais uma coisa de empresa, uma exigência para prender as pessoas, um sistema, uma coisa terrível do que um próprio culto a Deus. Vocês estão entendendo? Aí você pegava a senha para você participar da ceia oficial. E para pegar a senha você tinha que ter os carimbos daquilo que eu falei anteriormente para você. E tinha irmãos que levantavam aquelas carteirinhas e se gloriavam de ter conquistado e cumprido com aquilo. É muito triste, meus irmãos. E aí perseguir os demais porque os demais não iam. E eles são todos, sim, a grande maioria, não estou dizendo todos, tem um número bom de pessoas humildes, amáveis, bondosos, que andam em paz, quietos e em silêncio. Mas a grande maioria ali, uns 50% é arenguente, briguente. E aí ficava controlando os demais. Você não vai na igreja, você não é de Deus. Por que você não veio no culto? E ficava brigando, impondo regra e doutrinando os outros, estrada fora. Agora, vocês não têm ideia, irmão, do que era isso aqui. Por falta de ensinamento, de conhecimento da parte de Deus e de instrução doutrinária. Então é normal que muitas pessoas que vêm no meu canal aqui, nesse canal que Deus levantou para estabelecer a verdade a nível mundial, que venham no meu canal, que seja da Igreja dos Amores, que vai dizer, o irmão é contra a igreja, o irmão está falando. Eu estou falando toda a verdade, nunca fui contra. Se eu tivesse sido contra, eu não teria trabalhado lá 12 anos. E tem muitas pessoas da família que fazem parte de lá. E é porque gostar de pessoas que fazem parte de lá, que são humildes, crentes, verdadeiros, que nós estamos falando a verdade. Você não tem o compromisso e o dever de obedecer esse tipo de coisa. Isso aqui é coisa de homem. Você, jamais vou apoiar você a não ir no culto, jamais vou apoiar você a ser desobediente, você a não respeitar seu pastor, jamais. Mas essas coisas impostas pelo ministério, da antiga liderança da Igreja de Deus e Amor, está completamente errado. E aí virava a boca e de viva voz condenava as outras igrejas e todas as práticas que estavam fazendo. É por isso que você viu hoje Deus tirando as máscaras, Deus arrancando a máscara. E é possível, meus irmãos, que vai se tornar a igreja mundana, fria e calculista como se tornou a Assembleia de Deus. Por quê? Porque tinha que ter corrigido, já disse antes, extremismos e não infiltrar o liberalismo. Agora o que nós temos? Uma liderança antiga que exigia todas essas coisas, que fazia dos membros escravos da igreja, da instituição, com todo esse desvio de coisas erradas, que poderia ter sido corrigido, porque o missionário era um homem inteligente, se ele fez, ele fez de sã consciência, ele não era bobo. Tanto é que ele abriu o ministério com 21 anos, 22, era um homem inteligentíssimo desde novo. E ele fez tudo isso aqui, porque ele dizia que orava para fazer tudo, então isso aqui ele deve ter orado para ter feito também. Vocês estão entendendo? Aqui não, comigo ninguém vai me enrolar. E aí tem mais uma coisa, agora vocês têm um líder que... Eu vou dizer uma coisa, estou estarecido. O irmão mandou um videozinho para mim, eu não acredito que aquela filmagem seja ele. Os irmãos se manifestam aí, chegando nas dependências da série mundial de skate. se está sendo aceita pela diretoria, pelo Luiz Rubio, pela Ereni Miranda, e pelo Lourival, o pastor Lourival, pela Débora, o menino chegando de skate, sendo liberal e extremo, defendendo aquelas práticas, aquelas gírias, aquele mundanismo dele, daquele regenério, dentro da própria igreja, aí meus irmãos, aí Deus vai botar na balança, porque tudo que essa gente fez para aqueles irmãos antigos, em nome de santidade, não era nada necessário, porque eles mesmos estão dizendo com as suas atitudes, com as suas obras. Então vocês tenham cuidado, vocês tenham cuidado. Se você está vivendo uma escravidão desse tipo aqui, você tenha muito cuidado, porque isso aqui não é de Deus. E agora você vai se tornar, depois de tudo isso, porque você vai ficar com ódio daquilo que você vivia, e você vai tributar isso à doutrina. Isso não era doutrina. E você vai ficar com raiva da sã doutrina e vai ficar liberal, como muitos ficaram na Assembleia de Deus. Cuidado para você não se tornar um liberal por causa desses extremismos humanos que você viveu um dia, porque isso não era ódio divino. Está certo? Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Fala aí o que você acha das frequências, dos jejuns, dos carimbos, de senha, senha para participar de alguma coisa dentro da igreja. Fala aí, fala aí, comenta e participe. Falou com vocês, o pastor Levi Nongaray, se Jesus Cristo não voltar, nos encontramos no próximo vídeo, querendo Deus. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto